A independência é para nós e tem que ser o completo. Olha que um homem falta andar e falta a prosperidade. Um homem próspero tem que ser um homem que consegue garantir a autossuficiência alimentar e também garantir a assistência médica e outras escolas de meninos. Manitese, no 2015, começou este projeto que se chama No Pui as Aparecemento, que significa que em italiano mettiamo le ali no sviluppo. Há iniziado a implementar este projeto na filiera vicola e principalmente estamos no quartiere de Antula, na cidade de Vissau e em tre regiones, a região de Casceo, a região de Oio e a região de Vissau. Nel 2015 se esceglie de investire em este sector para procurar reduzir a insicureza alimentar no país e a redução das importações de carne e de pollo e de uova do exterior. Manitese escolhe de investir em este sector e encontra uma ONG que se é especializada em agricultura, que é Ases Oporo. O projeto se conceita sobretudo no quartiere de Antula, Vissau, dentro do Sedaves. Sedaves é uma empresa social em que trabalham cerca de 25 pessoas em que implementamos uma incubadora de 2.600 uova, que produz 500 pulcini setmanais, temos 300 galline de riprodutores e 2.000 galline de ovaioles, então temos uma média de 1.500 ou 1.800 uova da consumo ao dia que vendemos ao mercado local e 400 ou 500 pulcini setmanais por mês que vendemos a pessoas. Produzimos mais ou menos 20 toneladas por mês, mas há até 50 toneladas por mês, utilizando e aproveitando apenas produtos locais, que não cream competição com alimentação humana. O Sedaves está adicionando a máxima produção e temos uma média de 10.000 ou 15.000 euros de fatturado mensal, que para a Guiné-Avissau são ótimos resultados. Alfredo é o secretário executivo da ONG do Socorro, mas é também o coordenador local do projeto. Dicemos que é o fundador da ideia de agricultura em Guiné-Avissau. Em 2014, a União Europeia foi primeiro a me assinar o seu convite para apresentar as propostas, dão uma junta útil e agradável. Há o Socorro com pequena experiência na agricultura, uma detenção com experiência na gestão de fundos, dão uma junta e apresentou propostas de projeto, que seria ajustável a presidência da ONG, para formar a agricultura na Guiné-Avissau. Isso foi difícil, mas felizmente foi um trabalho grande, duro, mas que não resultaram. E hoje um dia resultaram transformar, de como a ONG quer a Ásia de Socorro, quer a Manutese, não estão transformando organizações especializadas na agricultura. e para nós é uma grande satisfação, elevar o nível profissional, elevar o nível de credibilidade, de confiança, que o seguinte mais seria confiança em nós, entender como é útil, não pode ser importante. não pode ser garantido um dia a Guiné-Avissau como é, hoje a Guiné-Avissau, que é a Guiné-Avissau. É fácil, é fácil, é fácil. A Guiné-Avissau. In più, o meu projeto prevede de trabalhar com 19 polais em 3 regiones. Estes 19 polais são polais, alguns são associativos e alguns são familiares. São polais de pessoas que sempre tiveram ideia, tiveram pequenas experiências, mas não tiveram capacidade e possibilidade de iniciar a elevar. Então, o projeto foi ajudado com os primeiros 50 polais regalados, o mancime inizial, e, com isso, alguns polais já produzem 100 ou 150 polais. Isso serve para aumentar as fontes de rendimento das pessoas e também para aumentar a segurança alimentar. Eu melhorei bastante a minha dieta alimentar, porque, às vezes, quando não temos como fazer, tiramos a galinha, matamos e comemos. Alimentamos aqui quase... Em cada produção, eu posso dizer que alimento com mais de 20 galinhas. Isso ajudou bastante na economia familiar. Uma pequena parte vai para pagar a escola dos meus filhos. Uma que está a estudar em Jigueijo. E, outra parte, eu estou tentando continuar com o negócio para que eu não possa parar com o negócio. Quero obter mais colheiras ainda para poder rentabilizar o meu negócio, que é ser uma empreendedora de verdade, aquilo que eu quero ser. Não é ser uma empreendedora de coisazinha, não. Quero ser uma empreendedora muito mais... com maior dimensão de volume do negócio. Isso é que eu quero. Que é uma democracia? Tudo não muda. Que é uma democracia? Tudo não muda. Não para, meus filhos que choram. Não lenta, não mostra, não vale o tasco que na Guinéu não tem valor se não sinta, sinta na cinta com nós. Não para, meus filhos que choram. Não lenta, não mostra, não vale o tasco filhos de que eu não tenho valor se não sinta, sinta na cinta com nós. Se estino de Guiné, está no novo se não larga mon quimpa no jovem. Tchau. Tchau.